Você está na Bahia, região de Itaberaba, mais precisamente no município de Baixa Grande, 18.220 habitantes pelo censo de 2022. E a Câmara, depois de muito custo, eu vinha saber que aqui, exatamente aqui. Mas por que foi muito custo? Porque eu vou dar a volta para você ver que não é a má vontade da minha pessoa. Pelo que eu entendi, eu tive que fazer aqui uma fortíssima investigação. Ela está passando por reforma. E por estar passando por reforma, ela está sem a identificação. Deve estar acabando de pintar. Então, realmente, não tinha aqui, esse prédio de esquina aqui. Aqui, um pedaço dela. Deixa eu ver se eu consigo um take de frente. Temos técnicos do cinema contemporâneo e do cinema mudo. Um take, eu estou parado aqui porque, apesar do baixíssimo trânsito, eu sempre, acontece dos únicos pouquíssimos carros que estão transitando me atrapalharem. Mas aqui, ó, 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 aí, ó, está vendo? Não tem nenhuma identificação por conta da reforma. E ela está funcionando, eu consegui um sujeito que tem as informações necessárias. Eu pergunto para um monte de gente, mas, não sei, vai para lá, vai para ali, vai para lá, vai para cá. Mas o cabra ali foi supimpa e ele me contou exatamente aqui, me informou onde está funcionando a câmara, que é embaixo, no térreo da pousada. Parece que é onde está esse carrinho vermelho aí. Ai, caramba, deve ser por aqui em algum canto, viu, gente? Por aqui em algum canto. É, tem uma pousada, deve ser por aqui, ó. Talvez aqui nesse, do lado aqui. Naquela escadinha ou aqui no térreo aqui. Por aqui. Que o parlamento está funcionando provisoriamente. É isso aí. Baixa Grande. E eu imagino que Baixa Grande se chame Baixa Grande porque ela fica num buraco. numa baixada, assim como a Baixada Fluminense, eu imagino que o nome tem a ver com essa localização, como que numa depressão, né? Eu sinceramente, eu não sei se às vezes acontece que você simpatiza com determinados locais e com outros nem tanto, né? Aqui não foi aquele lugar que você diria assim, ah, volto, voltaria, voltaria outras vezes. Não foi, não foi. Às vezes até não é culpa do lugar, mas é culpa de você, que você não está num dia com aquele pico de animação, né? Não sei. Às vezes com cansaço ou... Sei lá. Não sei só... Opa! Ó! Só a psicologia pode explicar. Ou a psicanálise? Ou a psiquiatria? Não sei. É isso aí. Da querida Bahia. Nós estamos no bioma caatinga. E vamos que vamos, porque o TRILEGES não pode parar. É o canal que leva o Brasil até você. Com ênfase nos parlamentos, no poder legislativo municipal. Amanhã, se tudo der certo e o chinelo não cair no pé, atenção, o chinelo está para cair no pé. Não caiu. Conseguiu manter o chinelo no pé. Capacete pra quecar, capacete pra quecar, capacete. Ele esquenta o meu coco, o meu coco. É isso aí. Deixe o meu fortíssimo abraço. Tchau!